oi pessoal bem-vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de farm manager 2021 vamos continuar aí com a nossa fazenda tá muito legal quero agradecer muito a participação de vocês continue participando é muito importante para o canal coloque dicas e sugestões aí embaixo nos comentários já deixa o like aí no vídeo que é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva para continuar e recebendo as atualizações e os vídeos do canal vambora sem mais conversa a gente vai continuar aí a nossa é a nossa fazenda a nossa administração da fazenda tá muito legal né o dinheiro tá crescendo no último episódio aí colocamos mais dois campos um de linho e um de cânimo e construímos aí a nossa fábrica de óleo que tá funcionando a todo vapor tá o nosso o nossa soja aí tá tá dando rendimento legal tá nesse episódio que que a gente vai fazer vou começar a trabalhar um pouquinho com frutas né a frutas que que a gente faz com as frutas fruta a gente pode fazer geleia né a gente pode fazer fruta fruta congelada é suco né tem suco aqui da fruta e a gente vai para isso a gente vai utilizar como a gente está perto do inverno 98 dias não tem como a gente fazer um campo e acreditar que esse campo vai dar alguma coisa antes do inverno não vai ter jeito a gente não vai conseguir fazer isso não para isso a gente vai utilizar aqui o a grande estufa vamos utilizar essa grande estufa a vamos precisar de funcionário vamos vamos precisar de funcionários é por isso que eu vou começar a contratar né alguns funcionários produtos para cuidar da estufa a estufa ela ela dá vai ela a gente consegue cultivar ela durante o inverno durante qualquer estação tá mas antes eu vou dar uma vendida aqui em alguns produtos que a gente tem muito né como sempre vou vender aí 10 mil de grama vamos vender um pouco vamos vender esse churume que a gente não usa vamos vender a nossa 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 carne de carpa ovos queijo a truta o porquinho que foi já já era leite lã e os tremoços 550 mil que bonito que bonito muito bom né é e no último episódio também a gente melhorou nossa casa quem não viu aí como é que melhora tá é olha aí no episódio anterior depois a playlist está toda aí no comentário está tudo aí na descrição desculpa comentário estão toda a playlist está toda na descrição então o que que a gente vai fazer eu vou eu vou criar aqui vou criar aqui uma rua uma rua uma rua que vai vou fazer aqui mais ou menos vamos ver quanto a gente vai ter algumas estufas e depois a gente vai fazer a fábrica para processar aí a estufa só tem uma entrada essa grande aqui processar opa chegou o tono beleza vamos fazer a fábrica para processar essas frutas tá vamos é cultivar framboesa morango várias coisas vai ter coisa maneira aqui então vou fazer um dois três quatro vou fazer aqui desse lado também é aqui certinho uma duas três quatro vou fazer cinco talvez ou não é vamos fazer sim deixa eu ver que está certinho aqui bom são dez estufas bem interessante essas estufas a gente vai ter que ter nós vamos ter que ter ter que ter fogo né vamos ter funcionários que trabalhem manualmente porque senão eles não vão trabalhar eles não vão trabalhar nas estufas beleza então beleza é show de bola hein hum vamos escolher e já fazer é vou contratar alguns empregados já vou contratar seis aqui de cara que são bons com plantas que são bons com plantas eu não sei se é planta ou pomar pomares é fruta e pomar né mas a gente não vai só fruta por enquanto é vamos trabalhar é deixa eles trabalhar com os dois eu vou tratar esse 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 essa aqui é boa de planta também essa apicultura não né vamos ver se temos mais algum aqui de planta ok tá por enquanto são esses vamos ter um custo grande aí mas vamos lá é aqui o primeiro framboesa claro que a gente vai né é é porque a gente vai fazer deixa eu pausar aqui que a gente vou mostrar para vocês produção produção aqui ó fábrica de processamento de fruta primeira coisa que a gente vai fazer isso aqui tá tem bastante coisa aqui bastante coisa que a gente pode fazer com todas as frutas então vou colocar aqui dois dois de framboesa orgânico tá dois de framboesa orgânico e aí vou dar um play que eles já vão vir aqui ajeitar o campo aqui espero que sim sim vamos ter que ter mais funcionários tá pode ter jeito não eita temos coisa pra caramba aqui acontecendo é vamos colocar aqui a batata não pimenta vermelha não morango orgânico tá bom morango orgânico tá vamos sentar aqui dois de morango orgânico dois morango orgânico é interessante é o seguinte morango eu acho que a framboesa também a gente colhe é mais de uma vez né ele vai a gente não precisa trabalhar a terra toda hora então é interessante vamos ver se dá pra dar um vídeo aqui no trabalho deles é nem dá pra ver direitinho não mas estão vendo aí como é que funciona né é igual a terra só que dentro da dentro de uma estufinha beleza belezinha show de bola nesse aqui a gente vai colocar tomate né a gente vai poder processar o tomate aí depois tomate orgânico claro que nesse eu botei orgânico que tá é não temos funcionários sente a gente vai ter calma a gente vai ter esses funcionários aí é porque eu quero agilidade a gente tá com grana não tem muito que economizar não a gente aqui tem mais um espaço eu já vou contratar mais um aqui de pomar né pomar e planta boa vou contratar mais um e aqui eu vou fazer mais uma 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 casa de funcionário casa dos funcionários aqui é bom bom seria se a gente fizesse essa ligação aqui né o pessoal já deixar é isso aí que eu vou fazer aqui e aqui isso aqui a gente vai destruir aqui beleza então já tá ligado aqui o o armazém eu acho que o mais próximo é esse também mas deixa deixa isso aí aí com desencargo de consciência tá bom eu vou construir também aqui não precisa nunca vi necessidade mas vou construir aqui uma bomba d'água tem energia sim tá para de show a gente colocou aqui o tomate o que que a gente vai colocar mais aqui o tomate groselha groselha negra groselha negra eu nunca vi essa groselha negra aí cara nem sei se isso existe aqui e os dois últimos nós vamos colocar vamos botar o bio né beterraba não tem acho que não tem mais fruta para a gente colocar não tem a groselha normal não dá aqui entendi tem coisas que não dá para colocar na estufa aqui ó ah não groselha negra e groselha orgânico beleza achei não tinha visto aqui tá na minha cara show de bola tá vou contratar mais gente isso no início não é não é legal fazer tá é porque é um dinheiro gasto muito com funcionário e no início você não tem desconto aqui ó no no salário dele agora o salário dele aqui é tranquilo a gente consegue suprir isso aí de boa de boa mesmo tá eu estava vendo que tem um negócio aqui ó interessante eu posso ver aqui ó muito legal a produção bonito o que está sendo produzido tá beleza show de bola então a gente já colocou aqui todos os já está na segunda fase né e a gente precisa ficar despreocupado não precisa preocupar com eita é azul ó ah é o linho bonito né desculpa gente 30 dias para crescer muito legal isso aqui hein essa textura aqui a cor né na verdade vamos escolhendo o tremoceiro de novo aqui já não dá mais para colher o girassol infelizmente já está chegando o inverno né segundo ano segundo inverno que a gente está enfrentando é vou dar uma vendida aqui nesse leite aqui a gente pode deixar isso automático também quer ver comércio deixa eu até pausar aqui o jogo eu quero vender por exemplo produtos não não tudo adicionar itens de troca por exemplo o leite o leite eu vou vender ele tem 49 mil quando atingir eu vou deixar sempre 15 mil em estoque tá então 15 mil acima disso ele sempre vai vender e vai vender automático não sei quantas vezes não tem dizendo aqui mas a gente vai a gente vai fazer isso é algumas coisas que eu estou comprando eu não preciso mais comprar girassol deixa aqui no mínimo né pra gente ter um estoque mínimo a gente está com 3.498 de girassol por exemplo a soja a gente já tem sem estoque nenhum a gente já fabricou a soja todinha com o óleo a gente está sem soja mas a gente já está falta 29 dias para o ninho e 37 para o cânion ou a gente espera ou a gente pode comprar também automaticamente a soja deixa eu ver aqui se a gente está comprando a gente pode comprar mais 500 de soja então beleza tá então a gente está vendendo leite automático então aqui tem 50 mil vocês vão ver que daqui a pouco vai diminuir aqui e o dinheiro vai aumentar vamos ver não sei quanto tempo demora isso não ó já aumentou tá vendo foi pra 1 milhão ó o leite foi pra 15 mil então ele sempre vai deixar em estoque de 15 mil não sei se quando eu passo o dia ele vende né não sei tem muito leite né a gente leite de vaca aqui gigantesco temos alguns problemas sem porco sem soja pociuga tá novos animais chamar o veterinário porque a gente não tem veterinário cadê o veterinário aqui a gente tem veterinário tem limite possilga possilga 1 possilga 2 possilga 3 não precisa de chamar veterinário já está vindo entendi esse aqui acho que ele cuida de um de cada vez né acho que sim temos alguns campos tem algumas estufas que estão precisando de pessoas pra trabalhar eu vou melhorar aqui todas elas a outra coisa que eu vou fazer que eu não faço né a satisfação dos funcionários sempre fica pequena tá porque a gente não coloca decorações temos algumas coisas aqui pra decorar ó podemos colocar assim isso aqui ó tá vendo eles gostam dessas coisas é decoração né deixa eu ver aqui não aqui não calma vou colocar esse aqui aqui na frente da casa deles aqui ó bonitinho viu eu acho que já melhora já a situação vamos ver aqui ó trabalho manual ruim né qualidade do campo 1% decoração de 12 pelo menos melhora um pouquinho aí ele tá reclamando de trabalho manual mas aqui não tem jeito aqui não tem como não trabalhar manualmente é obrigatório temos problemas tomates orgânicos não tem disponível suficiente para alcance lá do campo ah tá é porque ainda não tem trabalhador ainda a gente vai contratar esses trabalhadores calma aqui ahn pomares vou contratar esse vou contratar esse a gente vai melhorar é assim mesmo aqui a gente já tá plantando ah não tá adubando tá adubando é um pouquinho o processo é um pouco lento mas é durante o ano inteiro então eu construí tudo ao mesmo tempo daqui a pouco é como eles têm é épocas de colheita diferente a gente vai ter um trabalho mais escalável né vai ser mais tranquilo da gente apesar de todos esses funcionários ao mesmo tempo então vai dar bom vai dar bom aqui tá vamos ver aqui novo animal está faltando comida aqui mas já foi já foi solucionado tá beleza novo animal cara o porco vai ficar assim muito rápido incrível não sei se é assim na vida real não mas aqui é incrível aqui já tá plantando já estamos plantando a framboesa aqui que beleza aqui também a georgert e a quiteria estão trabalhando no morango já tá plantando morango também aqui ainda não aqui não tem trabalhador aqui a groselha também tá tá sem também tá sem aqui tem é assim mesmo normal tá vou acelerar aqui o tempo um pouquinho pra gente vamos escolher 13 dias pra colher o lean 21 dias por enquanto a gente está com um problema de eita não tem comida não é possível comida tem filho só trazer a comida comida tem exatamente é nós estamos comprando a soja pra vender o óleo falar nisso a gente não vendeu nenhum óleo ainda vamos ver aqui óleo de soja cadê você aqui ó 6 mil litros de óleo é 50 mil 51 mil já valeu muito óleo caiu mas vale bastante vamos vender as as coisas que a gente precisa aqui a gente tem mais óleo ovo os peixes né peixinho peixinho carne de porco 460 mil aí brincando estamos com muita grana né mas a gente precisa esperar o tempo né aqui ganhamos ó 7 dias já deixa eu ver aqui o nosso treinamento eu esqueci disso gente o que a gente tá treinando né nada ah então estamos treinando aqui a gente vai treinar aqui a escola agrícola de um ano vamos colocar isso aqui pra gente ter acesso aí aos opa incêndio caramba incêndio na água chegou aí o bombeiro pra apagar o incêndio beleza show de bola caramba agora incêndio bonito bonito não horrível é groselha negra sem empregado o suficiente viveiro de peixe foi consumido pelo renovar vamos renovar ele beleza alguns problemas aqui sem soja sem porco animais com fome não já vai vir os alimentos calma aí gente calma aí que os alimentos estão chegando chegou já viu não temos porquinhos é isso mesmo é isso mesmo vamos resolver isso é já já tá aqui a espera de um especialista já vai pegar novo animal grama orgânico tá beleza vamos ver o que a gente ainda tá cultivando aqui o tremocero acabou temporada dele a soja ainda vai crescer ainda vai ter soja opa colhendo que beleza temos problemas aqui não tem armazém para o linho peraí o linho ele fica onde peraí 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 que agora a gente tem que ver onde é que fica o linho fica em armazém a gente não tem mais espaço no armazém por ter 33 mil de grama tá vamos tirar esses 33 mil de grama daqui vamos vender aí 20 25 mil não preciso disso tudo de 8 mil de grama tá bom e a grama cresce toda hora não 25 mil 20 mil 20 mil vamos ver se vai agora foi tá dizendo que não tem funcionário agora tem então vamos lá já vai colher aqui a gente vai ver essa colheita vamos ver como é que olha aí muito legal né eu acho a animação que eles fizeram tá melhor do que o 2018 melhorou bastante e é uma coisa muito eu gosto de ver me dá uma paz aqui ficar olhando isso aqui e tá colhendo linha e com isso vai demorar um pouquinho talvez a gente possa comprar um implemento maior né não sei se cabe nesse nessa colheitadeira aqui acredito que não né mas já tá colhendo a gente vai tem muita coisa ainda pra fazer pra fazer né gente tá aqui já já vai crescer ó cresce em 74 dias 67 dias pulverização cresce em 35 morango é mais rápido plantio está em andamento estão fazendo aí tá super 10 super legal vamos ver quanto de linho deu esse campo aqui eu acho que deu bastante gente eu acho que claro só deu pra plantar uma vez a gente começou a plantação tarde mas no ano seguinte no próximo ano a gente vai plantar muito mais muito mais mesmo o que você está fazendo aí loucão aí né doidão vai deixar lá no armazém ele vai ter a mensagem aqui de quanto a gente colheu linha orgânico 18 mil de linha orgânico que beleza então a gente vai mudar já aqui vai alterar a produção porque a soja a gente está comprando então vamos mudar para o linho olha o de linho cadê você aqui olha o de linho mudamos a produção aí ele vai pegar a soja vai tirar a soja vai trazer o linho pra cá isso é feito ou manual ou por carrinhos porque o linho não está aqui na verdade o linho vem daqui armazém não sei se a gente pode colocar outro armazém aqui também o linho vai ter que vir de carro está demorando né deixa eu acelerar aqui pra gente ver já chegou aqui chegou 8 mil de linho quase a minha produção minha minha colheita inteira aqui bonito hein vamos ter óleo de linho já vai produzir a primeira remessa produzir a primeira remessa ó eu foi já aqui ó 230 então é isso aí pessoal eu vou ficar por aqui tá ó já estamos escolhendo o canho beleza vamos ter coisa bastante coisa aí pra produzir no inverno então é isso aí pessoal vou ficar por aqui quero agradecer muito a participação de vocês peço o favor aí pra deixar o like no vídeo é muito importante pro canal se for inscrito se inscreva muito muito obrigado e fui e Tchau, tchau.